Olá, meu nome é Sérgio Nóbrega, sou diretor comercial da Invista Imóveis, empresa que tem 12 anos de atuação no mercado imobiliário de João Pessoa. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o MBA de Gestão de Negócios Imobiliários, que fiz através do professor Davi Montenegro e da The Solution. O que me motivou a procurar uma especialização no mercado é que eu percebi que nos últimos três anos o mercado mudou bastante. Então eu senti a necessidade, apesar de já ter 12 anos de experiência, de procurar uma ferramenta que me colocasse a par das mudanças de mercado. E isso, sem dúvida, eu encontrei no MBA promovido pela The Solution, pelo professor Davi Montenegro, que é um cronograma simplesmente espetacular. Mais do que apenas o conhecimento que eu adquiri através das aulas, que são com professores altamente abaritados, eu adquiri um network fantástico. Hoje eu posso dizer que tenho parceiros do mercado imobiliário que eu não tinha antes de começar o curso. Fiz vários negócios com parceiros conquistados dentro do curso. Então, se você está em dúvida se faz ou não o curso, a minha dica para você é não perca, faça. Certamente será muito proactivo para a sua vida profissional e pessoal. Então, se você for andou para o curso, se você for andou para a sua vida profissional. Legenda por Sônia Ruberti